Olha só pessoal, mais uma cidade no Oeste Paulista precisou suspender atendimento ao público por conta da contaminação dos funcionários do local pela Covid-19. Rubens Nakato conversa com a gente. Adamantina é a cidade, né Nakato? Boa tarde. Exatamente, Casa Grande Adamantina na nova Alta Paulista. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, a Prefeitura informou que vai fechar a partir de hoje, a uma da tarde, a Secretaria de Planejamento por conta da confirmação de casos da Covid-19 em servidores que atuam ali no local. A suspensão, então, assim, também dos trabalhos envolve a questão dos atendimentos e ficam suspensos até a próxima quarta-feira, dia 13 de outubro. O comunicado não informa especificamente quantos funcionários foram identificados ali com a Covid-19, porém destaca que a medida é preventiva em relação aos demais trabalhadores e também ao público que busca atendimento no local e, por isso, pede a compreensão, a paciência dos moradores, né? Se trata, aliás, de uma questão de segurança. A Alta nos casos ativos da Covid-19 em Adamantina fez a cidade retroceder no cenário pandêmico. Já são 70 ativos em Adamantina. O ressurgimento de novos casos em rápida evolução traz aí um sinal de alerta. Claro, a média móvel que estava em um caso por dia subiu para cinco casos por dia. Adamantina tinha zerado também a ocupação de pacientes internados com Covid-19 na Santa Casa da Cidade e já há novas hospitalizações. São oito pessoas internadas, das quais seis são moradoras de Adamantina. Agora, a cidade não é a primeira a tomar uma medida como essa de fechar um departamento, uma repartição. Aqui em Prudente mesmo, ontem, a prefeitura suspendeu todos os atendimentos na ESF São Pedro. A gente esteve por lá, a gente noticiou isso justamente porque oito servidores apresentaram sintomas da Covid-19. Na ocasião, a prefeitura disse que eram sintomas leves. Esses profissionais estão vacinados, assim como em Adamantina, passam bem. Mas, ainda assim, é uma preocupação o sinal de alerta aceso porque a taxa de transmissão da Covid-19 aqui na região voltou a subir segundo índices que fazem essas medições. Então, é uma preocupação realmente porque a gente vê como a Adamantina começou a ter novas hospitalizações muito por conta dessa sensação de relaxamento que a gente começou a ter naturalmente pelo avanço da vacinação. Os casos diminuíram, mas, ainda assim, deve haver ali a precaução com os cuidados sanitários, distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos, como sempre reforçam os especialistas, para a situação não virar um surto, né, Casagrande? E a gente ter aí mais e mais casos da Covid-19, até mesmo com essas variantes que já estão circulando pela região. Volto com você. Exatamente isso, Nakato. Obrigado, viu, pelas informações. Chovendo em Prudente, começou uma garoa um pouco mais forte no Oeste Paulista, abrindo, então, os trabalhos dessa frente fria que eu trouxe agora há pouco. Valeu, Nakato. Boa tarde para você.